Vai morrer aí, ó. Ninguém vai dormir, vamos lá pra casa. Mano, para de fumar, vamos lá. Poxa, nem dormiu direito. Salve, galera. Estamos aqui hoje, segunda-feira, montando a mala para mais uma tour nos Estados Unidos. Tem muito tempo que eu não vou nos Estados Unidos. Acho que tem mais de... Na verdade, tem um ano e pouco que eu não vou. A última vez eu fui tocar no Ultra em março de 2023 e aí em março de 2022. E depois eu fui fazer uma tour de oito ou nove shows no verão americano. Fiquei lá um mês e pouquinho depois que eu moro além de Bélgica. É isso. Estamos fazendo a malinha aqui, botando meus sneakers aí. Foi o último que eu comprei, Balenciaga, R.J. também, Travis Scott. Eu não vou levar muita coisa. Estou levando umas blusas ali. Estou levando essa jersey do Dallas aqui também, que é o nosso MVP Luca Dante, que se Deus quiser vai levar esse prêmio esse ano. E é isso, mano. Tamo aí. Vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente. E bora pra cima, mas uma tour nos Estados Unidos, se eu não me enganar. Quinta ou sexta. Boa. A vida é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando. Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa. Minha mãe sente minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi. Desde pequeno falam que eu sou curioso. Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci. Não tenho medo de errar, só medo de desistir. Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui. Bora. Eu amo cogumelos, caras. Cogumelos. Isso aí, né? Última refeiçãozinha aqui, antes de ir pra Gringa. Aquele arrozinho, tá ligado? Birubiro com carninha. Se eu chegar lá, vai ser só uma burra, meu padre. Esquece. Conseguimos. Morra, achei que não ia dar não, viu? Pois é, a gente ainda não sabe, na real. Porque acabamos de descobrir que nós vamos ficar quanto tempo lá em Bogotonhas? Ué, na melhor das portas, cinco horinhas. Cinco horinhas, é isso. Boa noite. 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 Estamos em Pablo Estobar City. Não me engano, nós estamos na Colômbia. Amassando um bicho aí. Amassando, mano. Já pegou dois, né? Peguei uns peitinhos de queijo, cortei tudo, botei no pão. Foda-se. E aí chegamos aqui, era Três e meia no horário daqui Fizemos duas horas ali de coxinha Foi duas horas, eu acho Despreguiçadeira E a viagem, como é que foi, do avião? Mano, foi de boa Tipo assim, apaguei a viagem toda, tá ligado? Capotei, apesar do avião ser uma rosta Mas é isso Agora é embarcar para Orlando Bom dia O senhor dormiu, hein? Nossa, eu apaguei, velho Acho que agora já deu Ontem eu dormi lá em Guarulhos O canal que ele chegou lá, que foi pro Cativeiro Dormi Umas três horas E depois eu dormi Do voo lá de São Paulo Pra Bogotá, eu devo ter dormido mais umas Quatro, cinco Uns quatro horas Acho que é umas quatro horas Aí agora Ah não, ainda dormimos lá na sala aqui Mais duas horas Depois, agora acho que eu dormi mais umas quatro Também, velho Tá bom Então, oito, nove, dez, onze Dois, treze, quatorze Tá bom, velho É isso aí, meus amigos Chegamos aqui Chegamos aqui em Orlando Quase Mentira Nós não fomos presos não, mano Mas é doideira Tanto que a galera Quando você chega aqui na imigração A galera faz pergunta Faz tanta coisa Cara, isso aqui já tem entrevista no Brasil Não, mas tem molequinhos saindo algemado É, tem um cara que saiu algemado Mas foi doideira Eu não vi não O Saulo falou que viu Mas é isso Agora nós vamos encontrar o Caio Que é o... Pô, Caio, pra quem não conhece É um moleque das antigas aqui em Orlando Todo o assunto que eu fiz aqui Ficou ele, tá ligado E aí logo na sequência Comer alguma coisa É isso É Só deixar as coisas dormir Porque eu não dormi direito Nós vamos dormir hoje não, mano Não vamos não Nós vamos fazer tudo Nós vamos pra Disney Nós vamos pra Parque Aquático Nós vamos dormir o cacete Não, agora são... São uma e meia da tarde já Não vamos pra Disney Não, não vamos pra Disney não Disney É nóis Bora Sede prática Só pra sede prática Ô, conta aí Luciano Quem que... Com quem que a gente está no carro Como você conheceu essa pessoa? Cara, conheci o Caio, mano Dá um salve aí, carão Beleza O cara estava preso Ficou 10 anos preso Aí ele saiu do penitenciário Tô brincando Pô, mano Caieira tem muito tempo já Olha a SJ Chama ele de Caio Junior Tem tempo Tem tempo Tem tempo Pena que sobra sede Pra te ver Hoje eu não vou correr Sem ter você Sem ter você O teu lugar São todos Sosinho Não O meu lugar é Na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto Rupas no chão Selva sem concreto Dois na missão Tranquilo no certo Queria novos ares Mas é o teu que tá por perto Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Ser de prática Um, um, um Um, um, um Sobra ser de prática e aí 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 o meu quartinho tá com o homem ó banheiro aqui e aí na cagadinha vai cagar no bot motores mostrou votar no boxe tão rua na privada TJ Obrigado, pega a geladeirinha ai, colocou os bitcoins aqui dentro? Pô, você faz muito da hora, nós estamos em frente ao... Está em frente ao estagi do Orlando México. Filma pra galera, olha lá, everybody in Orlando Magic Key Center. Olha lá, dá um zoom, olha lá, dá um zoom aí. Brabo né mano, da hora. Pô, legal a área aqui bem... Pô, ele tem mato pra caralho, pra conseguir mais casa né mano, olha. Bateu aí pai? Cara, o cara deu uma postadinha atrás, faz uma peitada de bolsa. Já andou de Porsche lotação? Porsche lotação eu nunca andei mano, da hora. É o Balai, o Balai, o Balai. É Uber aqui. Bateu is bad and bougie, cooking up dough with a Uzzi. My niggaz is savée, roofless, and we got 30s and 100 rounds too. My bateu is bad and bougie, cooking up dough with a Uzzi. My niggaz is savée, roofless, we got 30s and 100 rounds too. O que é isso? O que é isso? O que é isso?